Bom, olha só os vencedores do concurso aqui do Iguatemi Mix 2010, o Cacau e a Karine, que são da UFC, que desfilaram aí. Gente, que criatividade, hein? Muito bacana. Como foi que vocês pensaram todo esse projeto, né, desse look maravilhoso? Assim, a gente quis passar com o tema Viva Positivamente, uma coisa que representasse a multiplicidade dos indivíduos. Assim, o look mostrava as variantes que iam de uma garrafa pet para a outra, que era como se as opiniões de cada indivíduo se misturassem dentro daquelas garrafas. Assim, bem interessante que a gente fez, a gente usou 200 gargalos de garrafa pet para fazer aquela saia e elas mostravam essa coisa das várias opiniões das pessoas, como se cada garrafa representasse um indivíduo e eles tivessem uma conversa entre si. Karine, foi a primeira vez que vocês participam, assim, de um concurso? Não, assim, a gente já tem algumas experiências em algum concurso, a gente acabou de participar do Dragão, e é onde a gente também foi ganhador. E a gente já participou do Passarela Guanabara, e no caso do Cacau, que também no ano passado participou, assim, de Teixe. Bom, essa dupla, então, né, já tem uma carreira, uma boa estrada aí. E aí, quando se formar, já tem planos para isso? Assim, depois na formatura é uma coisa que tem que pensar de novo, né, a gente pensa muito para quando vai fazer o vestibular, mas eu acho que engajar alguma coisa mais acadêmica também, porque é super importante essa parte acadêmica da moda. Mostra aí o checão, para a gente ver. Mil reais em prêmio, parabéns, viu? Obrigada. Obrigada.